Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, eu tô aqui com um contrafilé, olha, que eu vou mostrar pra vocês, esse contrafilé aqui, olha, ele era bastante grande, sabe, eu já cortei pouco, aí pessoal, é, tá pesado. Aqui pessoal, eu já cortei uns bifes, olha, é, preparando aqui pro churrasquinho já do Natal, esse bife aqui, ó, aqui pessoal, já cortei esse daqui, tá vendo? Agora, aqui tá a faca, pessoal, eu vou cortar ele, restante, deixa eu tirar, a faca acabou caindo, é assim mesmo, então pessoal, aqui, tá esse contrafilé, aí pessoal, eu vou cortar tudinho, aí depois que eu cortar, pessoal, aí eu vou mostrar pra vocês, é, como ficou os bifes, tá bom pessoal? Que eu já cortei aqui, igual eu mostrei, aí eu vou terminar aqui de cortar, aí eu mostro pra vocês tudo, o tanto que deu, tá bom? Até mais. Então pessoal, eu vou cortar um aqui pra vocês verem, é, desse tamanho aqui, pra churrasco, né, mais ou menos aqui, metade da juntinha de um dedo, pra churrasco, esse contrafilé, só que eu tenho faca grande ali, pessoal, mas eu gosto dessa facinha aqui, porque essa facinha aqui é ótima, viu pessoal? Então, eu não quis, é, minha tocha comprou inteiro, cortar em casa, porque às vezes eu corto no açougueiro e eles cortam, às vezes finos, e a gente, em casa, a gente corta assim do jeito, ó pessoal, aqui tem a, essa parte de gordura, e ficou assim, ó, pra churrasco, é, eu corto mais ou menos desse jeito, aí quando eu cortar tudo, eu mostro pra vocês. Olha lá pessoal, aqui está, ó, é, o contrafilé, é, cinco quilos, que eu cortei, fiz o bife, pra poder fazer um churrasquinho depois, é, cinco quilos, deu vinte e cinco bife assim, pessoal, aqui ó, é, deu vinte e cinco bife, tá, é, não é assim, fino não, né, que eu mostrei pra vocês, assim, desse, largura aqui, é, assim, daqui ó, uns mais fino, mais, outros, maiorzinho, muito, maior, e assim pessoal, aqui, olha aqui, desse jeito eu cortei, tá bom pessoal, então, é, cinco quilos de, de contrafilé, e deu vinte e cinco, é, bife, então pessoal, esse aqui é o vídeo que eu tinha que mostrar pra vocês, como cortar, é, o bife, pra fazer churrasco, então, tá aí pessoal, como cortar, que às vezes, muita gente sabe cortar, mas tem gente que também não sabe, né, cortar, cortar, então, é, principalmente essas pessoas novas, assim, não sabe cortar, então aí pessoal, é, meu vídeo de hoje, ensinando aqui como cortar, é, o contrafilé, pra fazer churrasco, então pessoal, é, esse é meu vídeo de hoje, é, inscreva no meu canal, dá o joinha, comenta também, tá bom pessoal, então pessoal, é, até aqui, e, é, quer dizer pra vocês, que, às vezes, é, às vezes, é bom a gente aprender a fazer, cortar, assim, porque, não é fácil, às vezes, a gente, quer cortar, do jeito da gente, aqui, já é, um, o jeito da gente já cortar, tá bom pessoal, então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau, Deus que abençoe a todos.